Música Beleza galera? Começando aqui mais um Padalino Responde Tomando meu tererêzinho gelado na xícara do Dr. House que eu ganhei de um brother Valeu, agradecendo aí o presente Vamos começar as perguntas? Primeira pergunta feita por Rodrigo Queiroz É válido? Trembolona com Nandrolona? Bom, você tem uma mesma família Se você junta irmão com irmão, às vezes não dá aquela liga, né? Tem que misturar em outras famílias Se você quer uma sinergia, um efeito bacana, misture duas famílias diferentes A Trembol é irmã da Nandro Ou seja, as duas são 19 e nor Elas faltam átomo de carbono na 19ª posição A única diferença da Trembol para a Nandrolona É que a Trembol tem uma dupla ligação na 9ª e na 11ª posição O que aumenta a sua ligação, sua especificidade para os receptores androgênicos, né? Além de outros metabolismo diferenciados, etc Ambas são progestinas e conseguem elevar a sua prolactina Então cuidado, você pode ter efeitos colaterais exacerbados No que se tange aí no controle da prolactina Tem que usar mais dopaminérgicos, por exemplo Misture duas famílias diferentes e vai ter um efeito melhor, beleza? Bom, vamos para a segunda pergunta feita por Gabriel Grobeli Como fica o SHBG fazendo o vídeo intermitente? Antes de eu te responder, Gabriel Vamos quebrar um mito sobre o SHBG Todo mundo fala que o SHBG prende hormônio Prende testosterona E todo mundo quer ele lá embaixo A verdade é que o SHBG é um transportador Segura mais testosterona, mas segura também um pouco de estradiol E ele solta os hormônios dentro da célula A função dele é essa, o que é bom Só que como ele solta muito lento, a cinética é lenta Acaba no frigir dos ovos segurando mais do que soltando Então acaba tendo uma deficiência desses hormônios Algumas teorias falam que ele pega lá de dentro da célula e leva para fora O que seria ruim, mas existem essas teorias também Bom, o SHBG é produzido no seu fígado por uma proteína chamada HNF4A E é um biomarcador da sua saúde hepática O SHBG não é bom, nem muito alto e nem muito baixo Mas todo mundo quer manter ele lá embaixo, o que não está certo Você sabia, por exemplo, que o SHBG muito baixo está correlacionado com o fígado gorduroso Com problemas da saúde, assim, bom funcionamento do seu fígado? E diversos fatores diminuem o SHBG Excesso de testosterona Taxa metabólica muito baixa O próprio fígado gorduroso Variações genéticas Prolactina elevada devido ao uso de hormônios, por exemplo Trembolona, Nandrolona, Oximetolona Insulina A insulina estimula a testosterona Ou seja, você também tem uma diminuição no SHBG Você tem também, por exemplo, desbiose intestinal A desbiose gera inflamação A inflamação inibe o HNF4A Ou seja, você tem menos SHBG Então todos esses fatores, como você pode ver, não são tão saudáveis Uma dieta muito rica em carboidratos e lípides Principalmente gordura saturada é responsável por isso Já o SHBG muito alto não é bom Se ele estiver muito elevado Você vai ter a deficiência hormonal, como eu falei E também um biomarcador pra falar Que você pode estar, por exemplo, com cirrose e até um câncer de fígado Não, não é legal o SHBG alto Mas você viu, também não é baixo É o ideal Só que é um ideal É dentro da normalidade superior É, o SHBG mais elevado É uma coisa boa Dentro dos parâmetros normais Por quê? Porque ele é correlacionado com coisas positivas da sua saúde Não é que ele causa isso Mas existe uma correlação direta Maiores níveis de SHBG estão relacionados com melhor sensibilidade à insulina Estão relacionados com o melhor perfil lipídico de HDL Mais HDL pra LDL Além de diminuir os seus triglicérides Diminui a sua inflamação, diabetes mellitus e hemoglobina glicada A hemoglobina glicada, ela causa o pior tipo de molécula de colesterol Além de gerar inflamação, né? O que não é bom E quais fatores, então, conseguem elevar o seu SHBG? São diversos fatores Hipertiroidismo, gravidez, hipogonadismo Perda de peso Não é uma coisa necessariamente ruim, até boa Estradiol elevado Homens que estão usando testosterona, né? E não estão controlando a via de aromatase Ou meninas que estão usando anticoncepcional Com o SHBG sobe demais Aí realmente sobe demais Aí segura os hormônios sexuais e vai ter diversos tipos de problema Então... Pulsos de GH É, o GH também é responsável por esse aumento E anorexia Meninas que querem fazer dietas muito magras Ficar muito magras a anorexia Alguns medicamentos como o próprio tabuxifeno Dexametosona E rafampicina Acho que é rafampicina Alguma coisa assim Agora não vou lembrar direito E pra finalizar Respondendo a sua pergunta Quanto ao jejum Realmente Jejum prolongado Foi constatado que aumenta os níveis de SHBG Já o intermitente Eu não sei Não achei nada na literatura Agora Independente se aumenta ou não Como nós sabemos O jejum traz diversos benefícios à saúde E não compromete resultados Dessa forma Independente da modulação que ele causa no SHBG Não vai interferir nos bons resultados Do protocolo Gostaria de saber estratégias Além do jejum já ser uma boa pra queima de gordura Gostaria de outras eficiente E como fazer corretamente Pra quebrar a homeostase E voltar a queimar gordura mais eficiente Gostaria de saber se realmente existe Essa particularidade De mistura de macros Tipo proteínas e gordura Carbos e proteínas Que falam alguma particularidade nisso Pode explicar Não sei quem fez a pergunta Eu não acredito Se foi o Paulo Se foi legal Só ver se uma vírgula vai ajudar A eu mesmo Entender o processo da pergunta É o seguinte A melhor forma De você quebrar a homeostase de uma dieta É fazendo o carb cycling E o descanso São essas duas técnicas Qual é o preceito do carb cycling? É o seguinte Você tem um termostato no seu organismo Que chama leptina Toda vez que você faz dieta Que nem eu falei no vídeo do jejum Seu corpo não sabe se você quer ficar bonito Para o verão Ou se você está em um período de escassez Que você vai morrer Ele vai lá Ele diminui a sua leptina Dessa forma você economiza a energia E seus hormônios caem Seu metabolismo fica mais lento Natural Quando você faz uma recarga no carb cycling Ele eleva novamente a sua leptina De maneira aguda O seu metabolismo volta a ficar acelerado Aí você passa mais uns dias cortando o carbo Certo? Então você ajuda Facilita o processo de queima de gordura E aí quando a sua leptina está caindo de novo Você faz outra recarga E fica aí Carb cycling Por que a recarga de carboidrato? Porque o carboidrato e os glicídios Eles são os principais Moduladores da leptina Outros macronutrientes Eles não conseguem modular tanto E a segunda técnica é o descanso Chega uma hora que mesmo fazendo carb cycling Você para de queimar gordura Fica difícil continuar queimando Chega uma hora que você tem que sair da dieta Eu sempre falo para as pessoas que acompanham o seguinte Às vezes tem que dar um passo para trás Para você poder dar dois ou três para frente Por que? Às vezes tem que parar de fazer a dieta Sair da dieta, né? Da restrição calórica E comer na faixa de manutenção De duas semanas ou até um mês Ou até mais Depende do caso do organismo Para você recuperar os seus hormônios Você recuperar o seu metabolismo Para quando você voltar no cutting Você quebrar esse platô E queimar muito mais gordura E você não especificou Na relação da mistura dos macros Acredito eu Que você quis falar da mistura Que todo mundo fala, né? De carboidrato com gordura Porque dizem que não pode Na verdade isso é um mito Isso foi um mito criado Porque a dieta norte-americana É feita aí mais ou menos 52% carboidrato E 33% gordura Como está todo mundo engordando Como é uma epidemia gigante Lá de obesidade Então subentende-se Que misturar carboidrato e gordura Na mesma refeição Do jeito que eles fazem Leva você a ficar mais gordo Na verdade não existe nenhum estudo Comparando isso Na verdade existe um único estudo E ainda está cheio de erros metodológicos O fato É que a gente está 24 horas por dia Em turnover Em quebra e construção de tecido Nossa insulina nunca desce o suficiente Nunca desce total Nem no jejum Ela sempre está lá trabalhando Jogando nutrientes Dentro da célula O tempo todo A gente está enfrentando Novo esse processo Então o fato É que se você misturar Carboidrato e gordura Numa mesma refeição Não vai mudar em nada Sua dieta O que eu acho legal Salim Você tem que ter uma visão Mais panorâmica Mais aberta disso O que vai acontecer Num período de 24 horas Durante 24 horas Ou seja Num dia Aí sim é legal Você fazer um dia Que seja alto carboidrato E baixa gordura E no dia que você fizer Alta gordura Faça baixa carboidrato Não interessa Se você misturar Na mesma refeição O que importa é no dia Então Algumas pessoas Teoricamente falam Que se você come Poucas refeições ao dia Tipo jejum intermitente Aquele pratão gigante Aí sim não é legal misturar Somente nessas ocasiões Vale a regra Não misturar carboidrato Com gordura Não se aplica muito na prática Tem muitas pessoas Que fazem uma refeição ao dia Se seu metabolismo está bom Se sua parte hormonal está boa Você vai continuar Você está em déficit calórico Você está fazendo cycling Você vai continuar ganhando músculo E perdendo gordura Ao mesmo tempo E é uma maravilha Beleza? Vamos para a próxima Pergunta feita para o Luiz Gabriel O Brasil é o segundo país Que a soja é a mais barata no mundo E vem muitos estudos atuais Defendendo Que seu uso não tem relação nenhuma Com o aumento de estrogênio nos atletas Na forma que proteína isolada Até com hipercalóricos Qual a sua opinião sobre a soja? Bom É verdade Esses estudos com proteína isolada Realmente não vai aumentar seu estrogênio Mas é seguro? Não Você vai entender o porquê Eu não recomendo a soja Como alimento seguro De forma Nem deveria ser considerado um alimento Por quê? Soja tem fitatos Fitatos competem com minerais Você vai ter uma deficiência mineral no seu organismo Soja tem inibidor de tripicina Que dificulta a digestão de proteínas no seu organismo Ela tem fitoestrógenos São as famosas isoflavonas Existe um metabólito na isoflavona Chamado Equal E isso já é muito bem estudado Já ele mostra que o Equal Ele aumenta os níveis de estradiol Os níveis de estrogênio Diminui os níveis de testosterona e de DHT Alguns estudos mostram Que o efeito estrogênico do Equal Chega a ser comparado a 4 a 5 pílulas anticoncepcionais Para você ter uma ideia Não é só isso Além disso Você encontra na soja 80 vezes mais manganês do que encontrado no leite humano O que causa direto danos cerebrais A soja causa danos diretos também a sua tireoide E se você encontra na soja a isolanina Que causa danos hepáticos Direto danos hepáticos Aí você fala Beleza Então Mas isso tudo está na soja normal Se eu fizer a soja isolada não tem problema O qual o problema da soja isolada? Para você isolar Quando você isola algo Significa que você está tirando tudo Que não seja proteína Então fibras, carboidratos É um processo químico Esse processo químico é feito em tanques de alumínio Foram feitas análises E foi constatado até mais de 100 vezes os níveis de alumínio na soja isolada Do que seriam níveis considerados permitidos e seguros Excesso de níveis de alumínio compete com o ferro Além de inibir também a absorção de vários minerais Compete com o ferro Diminui a sua produção de células vermelhas A eritropoiese O que vai te levar, por exemplo A uma menor oxigenação do tecido O que vai te levar a ficar mais acídico E mais susceptível a inflexões De diversos tipos de doença Toxicidade direta no sistema nervoso central O alumínio causa isso E... Bom Todo esse tipo de problema Então eu não recomendo a soja como um alimento seguro Sequer saudável Eu já usei soja isolada por um bom tempo Eu acho que moderadamente Antigamente eu falaria moderadamente Ok, hoje eu já corto Hoje eu já estou cortando Salvo soja fermentada Os orientais de soja fermentada Que é excelente aí pra sua saúde Beleza? Bom galera Vamos agora as perguntas do Pedro Pedro você fez pergunta pra caralho hein meu Vamos lá Não vou responder todas Vou responder algumas Quais os mitos e como funciona o uso de creatina Em uma dieta IF low carb Veja o vídeo da Alessandra da Moral Ela tem tudo Como estabilizar hormônios E do Sbite e DHT Com texto alta Usando fitoterápicos Bom Se seu estradiol está baixo Então você quer aumentar É só você controlar Menos aromatização Texto alta Você vai ter aromatização Não controla Não use inibidores de aromatase Pra você controlar o excesso de THT Você tem que inibir a enzima 5-alfa-redutase Que você pode usar então aí Suplementos como sal palmeto Pigeon africanum Até baixas doses de finasterida Por tempo curto Jamais por tempo longo Que causa problemas Pra quem quer inibir calvície Por exemplo E que acha que a finasterida É a última bolacha do pacote É simples informar Que na verdade Não é a abordagem correta Tem coisas muito mais específicas E mais eficazes Que podem inibir a calvície Falarei disso no futuro Sem efeitos colaterais Não tem nada a ver com ar de coco Coisas realmente mais bem mais avançadas Como funciona a influência hormonal na libido Bom Você tem Você tem A testosterona e o estradiol São Os maestros da orquestra Então a testosterona agindo Principalmente numa região Chamada estria terminalis Onde também tem receptores Do hormônio feminino estradiol E a testosterona estimula a dopamina O estradiol age principalmente No núcleo maquinocelular E no núcleo ventral tegmental Na área ventral tegmental Ela consegue estimular Tanto a dopamina A noradrenalina A orexina E os alfmelanócitos Tudo responsável Pelo aumento da sua libido O rei da libido Falando em neurotransmissores É o glutamato O príncipe é a dopamina Dopamina é receptores D1 Glutamato é receptores AMPA Tudo acontece no núcleo acúmbens Uma região do cérebro Responsável pelo prazer, vício e recompensa O que acontece? A dopamina fortalece o glutamato E o glutamato é quem realmente faz as ações A dopamina como você já viu É estimulada pela testosterona Pelo próprio estradiol E pelos receptores mu-opiáceos Então você tem esse efeito Sabendo de tudo isso Indo para a sua próxima pergunta Quais os melhores fitoterápicos Que conseguem aumentar Com o seu talibido Agindo nesses sistemas Aumentando sua dopamina Por exemplo Você pode usar Celegilina, mucunapurin, zelitirosina Mexendo nos receptores AMPA Do glutamato principalmente Você pode usar baixas doses De ketamina Que é algo bem interessante Ou veja o meu vídeo 4 de nutrópicos Onde eu abordo mais detalhadamente Esse assunto Ketamina tem que ser prudente Para usar Não sai usando do jeito que você acha Que pode causar problema Mas sabendo usar É um fantástico produto Então você pode É... Bom Modulação hormonal Você tem que regular Sua testosterona estradiol Estradiol muito baixo Vai ter queda na libido Ah, o inibidor de aromatase em excesso Vai ter queda na libido Não tem jeito Ocitocina Consegue estimular O glutamato e a dopamina Você pode usar Alguns suplementos interessantes Como o melanotan 2 Que é um derivado Dos alfablanócitos E a bremenalotida O que você acha Da autoionterapia? Olha Particularmente Eu nunca fiz Mas eu acho válido Eu acho válido Se você fizer algumas técnicas Por exemplo Você tira o seu sangue E você ozoniza Então é uma ozonio Auto-hemosonioterapia Que é uma coisa excepcional Interessante para a sua saúde Existe a fotoluminescência Que é onde você expõe O teu sangue A raios ultravioletas É bom para tratamento de câncer Por exemplo É interessante E tem uma técnica Muito saudável também Chamada plasma rico em plaquetas Então você tira o seu sangue Esse sangue é centrífuga Passa numa centrífuga Eles concentram fatores de crescimento Colocam no seu sangue E esse sangue rico Em fatores de crescimento É injetado de volta Eu acho que se você tem acesso A alguma dessas técnicas Vale a pena sim Vamos à pergunta do Cleverton O que você acha De administração de testosterona em mulheres? Fantástico Tem que usar Tem que usar A testosterona é mais ativa E tem mais Efeitos biológicos Ao longo da vida da mulher Do que qualquer outro hormônio Existem estudos e gráficos Mostrando Que a testosterona está acima Em efeitos biológicos Em quantidade mesmo Durante toda a vida Do que o próprio estradiol Do que a própria progesterona Então É um mito isso aí Tipo Não poder usar a testosterona Só não pode usar Absurdo Ter os colaterais Modular Segredo é modular Rafael do Vale Padalino Fiquei com uma dúvida No seu vídeo Você diz que as altas temperaturas Do processo de pasteurização Do leite Desnatura a proteína Chega a ver um estudo Que o ovo cru Tem uma absorção De proteína menor Cerca de 60% Diferente da clara cozida Ou a clara do ovo Pasteurizada Porém a clara do ovo Pasteurizada Não acontece o mesmo Que o leite Desnaturação Da proteína É submetido em altas temperaturas No processo de pasteurização Obrigado É o seguinte Quando eu falei do leite Eu falei o HT O HT é completamente diferente De pasteurização O HT é quando é submetido Em altas temperaturas Altíssimas Ultra High Temperature Altíssimas temperaturas Especificamente 50 graus por 5 segundos Quando eu estou falando De pasteurização Eu estou falando De 70 a 75 graus Ou seja Metade do HT Durante 10 a 15 segundos Realmente Se você leva A clara do ovo A ser pasteurizada Você Inibe Inibidores Da tripsina Que dificultam A ingestão proteica Por isso Que a biodisponibilidade É muito maior Quando você faz Uma pasteurização Da clara do ovo Eu não sou contra A gente fazer cozimento Eu não sou contra A pasteurização O que acontece é o seguinte A proteína tem 4 estruturas Que ela se encontra Primária, secundária Terciária e quartenária Quando você esquenta Ou você muda O pH do ambiente Você desnatura Essa proteína Você muda A forma dela O formato Não necessariamente Você perde O valor biológico dela Não necessariamente O que acontece É quando a temperatura É muito alta Como o HT Por exemplo Não é só a desnaturação Você tem realmente Uma quebra Você tem uma perda Do aminoácido Tem estudos mostrando Que você tem Perdas no HT Do leite De até 80% Dos aminoácidos Outros estudos Mostram que não há perda Nenhuma Mas aí você para Para pensar na indústria Que quer vender Quer vender produto Quer vender o leite É uma porcaria E você vê Até que ponto É comprado isso aí Eu sinceramente acredito Não tem como Um aminoácido Se manter estável Em uma temperatura De 150 graus Nem que for por 5 segundos Tá? Beleza? E é isso aí também Tem outros benefícios Da pasteurização Da clara do ovo Como inibir a avidina Que é uma substância Que impede a absorção Da vitamina biotina Beleza? Vamos para a próxima aí Wellington Ferreira Doenças para a família Como câncer de OBS Tireóide Pressão alta Pode sim ser passado Por gerações Com o gergogênico Que esse quadro se agrava Ninguém é refém De sua hereditariedade Então por exemplo Sua avó teve um problema Asma Mas significa que você vai ter Você pode usar alimentos Né? Esses alimentos Possuem substâncias Que vão interferir Na expressão gênica Isso é chamado De epigenética Então você consegue Através da metilação E das proteínas Reguladoras e histonas Mudar o seu ambiente genético Só com uma boa alimentação Não sendo refém Não é porque sua avó Sua mãe Seu tio Sua tia Teve aquele problema Que você vai ter também De jeito nenhum Quanto ao uso de ergogênicos Depende muito Que tipo de ergogênico Que a gente está falando E a quantidade Se você, por exemplo Alta testosterona Por exemplo Altas doses de testosterona Inflamatório Inflamação é a causa De praticamente todos os problemas Testosterona Por sua vez Em quantidades adequadas Uma modulação hormonal Favorece aí O melhor da diabetes Porque melhora consideravelmente A sensibilidade à insulina É anti-inflamatória Melhora a pressão arterial Aliás Pressão arterial elevada Por exemplo Você modula Com vitamina D3 Com magnésio Você modula Evitando o excesso De ácido úrico Com uma dieta Mais restrita em açúcar Ou até mesmo Usando alopurinol Então na verdade não Não existe Essa interferência Somente em doses altas A pessoa que está Usando de forma aleatória Sem saber o que está fazendo Lucas Heavy Combinações de peptídeos Para conseguir 4 UI dia de GH Os 4 UI Se conseguira Só no primeiro mês Só dá para conseguir isso Durante mais de anos É o seguinte Assim como qualquer Outro tipo de hormônio Mesmo que peptídeos Geralmente a galera Usa uma combinação De peptídeos São secretagogos Que fazem uma Sinalização lá na sua pituitária Para você produzir O hormônio do crescimento Você tem também Os hormônios sintéticos Eles misturam isso E tem uma sinergia Bem legal Diz a lenda Que o corpo Não sei se eu pesquisei certo Isso Que é difícil achar Que o corpo produz Naturalmente em média 1.5 UI De GH ao dia Lembrando que o jejum Intermitente consegue Aumentar em até 2 mil vezes 2 mil por cento Essa quantidade O jejum em si Já ia aumentar mais de 4i Naturalmente O que acontece Quando você Usa algo de fora Mesmo que for peptídeos Mesmo que for Com exceção do secretagogo O secretagogo Está estimulando Você a produzir naturalmente Agora hormônios sintéticos Por exemplo Como o CJC1295 O que acontece Chega uma hora Que a sua produção Endógena é cessada Então você tem que fazer ciclos Assim como os esteroides Você tem que fazer ciclos Você tem que fazer uma TPC Pós uso Para você voltar A produção endógena Então dessa forma Você não conseguiria Manter por anos Talvez Talvez Tem que realmente Fazer esses ciclos Vamos lá Felipe Gibin Fez pergunta Pra caramba também Hein brother Vamos lá Vou até economizar Aqui pra ler Tuas perguntas Senão já vai ficar Aqui o dia inteiro Exames pra ver Se avaliar Algum problema Na libido Que nem eu falei Anteriormente Você tem que ver Se sua testosterona E estradiol 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 muito baixo Não é legal Tem que ter um equilíbrio Com a testosterona Você pode medir Metabólitos da dopamina Ácido homovanílico E verificar se o seu glutamato Está ok Beleza? Pergunta 2 Em homens está muito comum Um blasto em cruz Em mulheres Vemos pouco isso Praticamente só em atletas Como você montaria um cruz feminino Os genes transdérmicos De texto Progesterone estradiol Poderiam ser usados? Com certeza Eu acho que a modulação hormonal É exatamente isso Sabendo usar Sabendo fazer uma modulação correta Seguindo o ciclo menstrual Se você não quer Por exemplo Inibir a ovulação Fertilidade Doutor Lair Em um vídeo Sobre vitamina K Fala da vitamina ADE também Quem tira a vesícula Não absorve essas vitaminas Lipossolúveis direitos Aí precisam tomar sais biliares Suplementar com esses sais Pode aumentar a absorção Dessas vitaminas? Talvez uma refeição Rica em gorduras Com polivitamínico top? Sim Isso aí foi uma boa pergunta Uma pergunta bem legal Que você fez Que acontece Os sais biliares Eles são produzidos A partir do colesterol No seu fígado São armazenados Na vesícula biliar E secretados No seu intestino Afim de facilitar Digestão e emulsificação De gorduras Para posterior absorção Se você tira a vesícula Você realmente precisa Fazer a suplementação Então existem suplementos Como a oxibili E o ácido clórico Podem ser usados As pessoas normais Podem usar também? Podem Podem sim Por quê? Por exemplo Metabólicos isômeros Do ácido quenodeoxicólico Que é o urso desoxicólico E o ácido liticólico Que por exemplo São poderosos antioxidantes Regeneram o fígado Galera que às vezes Está usando esteroides orais Usa Para dar um suporte no fígado Alguns dizem que não funciona Mas para mim O principal objetivo Seria facilitar realmente A absorção Você come uma refeição Rica em gordura Muita gordura Quer digerir mais rápido Facilitar o processo São suplementos legais Suplementos bacanas Em excesso Podem causar diarreia Então tem que tomar cuidado E ficar esperto nisso Em jejum Uma dica Usada em jejum Aumenta sua termogênese Então vamos para a próxima Para uma pessoa normal Com vesícula biliar saudável Corre algum risco De inibir algo na vesícula Feedback negativo Está usando coisa de fora Vai inibir a interna Você tem que parar uma hora E restabelecer a produção interna Não tem jeito O organismo trabalha Com equilíbrio Com a meostase Nesse caso não é diferente Deixa eu partir aqui para a próxima Aqui até economizando Para a pergunta Você gostaria de saber Se existe uma grande diferença Na absorção Da progesterona Seja transdérmica Seja sublingual Bom, o seguinte A progesterona Aliás, qualquer coisa Que você vai usar Transdérmica ou sublingual As principais diferenças São as seguintes Quando você vai usar Algo sublingual Você tem que prestar atenção Se a tecnologia usada Foi nanolipossomas Nanotecnologia Existem outras técnicas Também Mas a mais adequada Superior hoje em dia Para uma boa absorção Do epitélio Da sua mucosa bucal É os nanolipossomas Então Você tem uma absorção rápida E um pico rápido Daquele hormônio No seu organismo Daquela substância Já Substâncias transdérmicas São mais fáceis de fazer Se As chances de dar errado São menores Porque é mais fácil de fazer Só que Como você sabe Você passa algo na pele Tem que ser absorvido Pelas camadas Então você tem A derme, a epiderme A hipoderme A hipoderme é lá embaixo É a última Ela tem que passar Por todas as camadas Para você realmente Entrar na sua corrente sanguínea E ter o efeito Por que que sublingual E subcutânea Superior a oral Por exemplo Porque toda vez Que você toma algo oral Existe uma coisa Chamada veia porta A veia porta É dos pais De seu esôfago Até o seu ânus Então tudo que Tem gente Que usa coisa de um ânus Medicamento Até oral Tanto faz Vai passar por essa veia porta A veia porta Que tem uma ligação Com o fígado Passa pelo fígado Passa pelas células De Kupfer As células de Kupfer Vêm Se a substância Não for bioidêntica Se for bioidêntica Também perde Não interessa Elas vêm Às vezes um análogo E elas não deixam entrar Então eles vão Fazer um processo De criar metabólicos Para depois passar pelo fígado E fazer todos aqueles problemas Que a gente conhece Reações de eliminação Metabólicos Indesejados Então sublingual E subcutânea São superiores E em relação A superioridade entre ambos Depende da forma Como foram feitos Na teoria Sublingual Seria melhor Como montar um clube feminino Somente a modulação Com uma dieta Bem estruturada Dá conta do recado Com certeza Respondido É isso aí Hércules Souza Dejun de 12 a 14 horas Também é eficiente Ou tem que ser no mínimo 16 horas Num período normal De jejum Que você dorme Que varia de 8 horas Alguns 10 horas Mas vamos estender Até 14 horas Você está no QR Que é a consciente respiratório De 0.82 0.85 O QR Ele mede O substrato Que está sendo utilizado No seu organismo Como energia Nesse caso Carboidratos e gorduras Então você não está Queimando exclusivamente A gordura Você está queimando Um pouco de carboidratos Agora Se você deixa Passar até 16 horas De 16 a 18 horas O seu QR Ele cai de 0.8 Ele vai caindo Para 0.7 Então varia 0.7 0.8 Esse QR Você está queimando Exclusivamente a gordura Nada de proteína Ou seja Zero catabolismo Se aprovado PQR Também nada De carboidratos Só lipídio Passando esse período O cara fala Vou aumentar o jejum Fazer um jejum Mais prolongado Vou queimar mais gordura 16 a 18 horas No máximo 20 Você está queimando A gordura As triglicérides Do seu tecido adiposo Subcutâneo Passou esse tempo O organismo muda A fonte E começa a queimar As triglicérides Intramusculares Aquela gordura Que está armazenada Dentro do seu músculo Que já não é tão interessante Então a galera fala Vou fazer um jejum Bem maior Do que 20 horas Porque vou queimar mais Não Isso aí já Não é tão inteligente Né